Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Quem está esperando uma avalanche de Deus aqui nessa mesa? Eu tenho certeza que Deus nos abençoará aqui nesse lugar Queridos, eu estou muito feliz com Jesus por essa oportunidade Quero agradecer a Deus, quem tem sido o mentor do nosso ministério Quero agradecer ao pastor Cizino, ao irmão Reuel A todos aqueles que acreditaram no nosso ministério Estou feliz em retornar aqui pelo terceiro ano Estou feliz em ver aqui o pastor Abílio, meu amigo, companheiro Quem sou eu para pregar perto dele, irmão? Hoje vocês vão ter que se contentar com o revolvinho 22 Mas depois de amanhã vem uma metralhadora aí pela frente A irmã Lana Roda, é um prazer conhecê-la Já conhecia sua mãe, sua esposa A todos que estão aqui, é um prazer tê-los aqui Eu quero que essa plataforma me ajude em oração A parte mais difícil do pregador não é aqui, é para cá Se vocês me ajudarem a dar glória a Deus A tampa da chaleira vai voar lá para cima Essa meta aqui, amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abre ela comigo aí no livro dos Atos dos Apóstolos Estou aqui vendo o irmão Mateus e Encer Quando eu vi subir aqui ao púlpito, eu fiquei muito emocionado Para os irmãos que não conhecem, não sabem Há três anos atrás, eu já pregava há dois Eu estava pregando em uma cidadezinha bem no interior do Paraná Com umas três mil pessoas apenas Três mil pessoas a cidade, não era a igreja Tinha lá um Pedro, Tiago e João na igreja E naquele culto entrou o irmão Mateus e Encer E ele me viu pregar e acreditou em mim Por favor, eu te levava a Curitiba E me botou pregando na Rádio Marumbi durante trinta dias Deus abriu as portas do ministério Muito obrigado pela sua vida, viu irmão Mateus Abra as vossas Bíblias agora Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 E o versículo de número 6 Só Deus sabe como é que está o meu coração aqui, irmãos O pastor Sosino pediu para que eu ficasse até o final da festa Cadê ele? Cadê meu pai? Deixa eu falar olhando para ele Não sei, cadê ele? Está lá, meu pai Só o sangue do cordeiro, meu pai Estou embarcando amanhã à noite para a Europa Estou pregando na Inglaterra, na Suíça e em Portugal Estou com a passagem na mão Meu Deus, eu estou dividido aqui, irmão Estou entre a cruz e o punhal Aqui dentro é tão gostoso, é tanta glória Qualquer pregador do mundo teria a maior honra de pregar aqui Mas, abra sua Bíblia Atos 17, capítulo 17, versículo de número 6 Todos encontraram? A parte B do versículo Diz assim Estes que têm transtornado o mundo Chegaram também aqui Vou repetir a leitura Estes que têm transtornado o mundo Chegaram também aqui Amém, povo do Senhor Os que estão sentados podem ficar de pé comigo Para fazermos uma oração Coloque a sua Bíblia no banco Ou do lado de alguém Pegue na mão do irmão que está do seu lado Veja se ele ainda está vivo aí Filho, me dê aquele solo aí Para eu orar, aquele solo Aleluia O irmão está vivo Diga para ele Esta noite será uma noite memorável aqui Porque Deus fará um milagre na sua vida Deus que faz os céus tremerem Deus que conhece a terra Eu quero pedir ao Senhor nesta noite Que mande sobre este lugar uma apoteose pentecostal Pai eterno, eu quero que todos os demônios Que vieram das profundezas do inferno contra esta noite Que batam em retirada agora E eu quero, Senhor, que o Senhor envia aqui Ao nosso auxílio nesta noite A presença de cem serafins Cem anjos de fogo que te assistem diante do seu trono Que eles comecem a esparramar brasas de fogo neste lugar Senhor Deus Manda o teu poder nesta noite Para a honra e para a glória Do seu eterno nome Amém Os que tem um lugarzinho para se assentar Nome em seu assento Muito obrigado Aleluia Queridos gideões Missionários da última hora Amados em Cristo Jesus Obreiros do Senhor Você que nos ouve na sua casa Deus tem colocado no meu coração nesta noite Uma palavra forte Abençoada e abençoadora Eu não sei se você vai conseguir ficar com esse sorriso nos lábios Até o final da mensagem Mas eu não estou muito preocupado com você, não Estou preocupado em ver o que é que Deus fará aqui no coração daqueles que são sinceros Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos Eu fico emocionado porque o livro todo é um livro das missões Quem ama a obra missionária deve conhecer o livro de Atos dos Apóstolos Conhecer as suas ricas histórias Os seus personagens brilhantes Os seus protagonistas principais Em suma, o principal protagonista deste livro Pastor Elivaldo Não é o Senhor É o Espírito Santo de Deus Graças a Jesus por isso Quando eu abro a minha Bíblia Em qualquer um destes capítulos Eu tenho inspiração para falar de missões Mas esta tarde, enquanto eu estava no hotel orando Ainda pedindo a Deus uma mensagem Para esta noite O Senhor me levou para três capítulos deste livro O capítulo 16, o capítulo 17 E o capítulo 18 Que nos fala aqui sobre a segunda viagem missionária Do grande homem de Deus Apóstolo Paulo Queridos, estas viagens de Paulo Aqui nestes três capítulos Viagem esta que o fez percorrer vários lugares da terra Nesta época Paulo estava ansioso por pregar o Evangelho na Ásia Mas o Espírito do Senhor Jesus Não permitiu que ele fosse até a Ásia Então Deus tocou no coração de Paulo Para que ele descesse a troas Estando ele acompanhado com seu irmão Silas Descendo a troas O Espírito do Senhor em uma visão Mostrou a ele um homem da Macedônia Que carecia de ajuda E disse Paulo passe a Macedônia E nos ajude aqui Paulo instintivamente e espiritualmente Atendeu aquele convite de Deus E desceu agora para a cidade de Filipos A uma das principais cidades da Macedônia E quando Paulo entra dentro daquela cidade E começa a ministrar o Evangelho de Cristo Coisas começam a acontecer E depois o que eu vi Deus fazer Na vida do apóstolo Na vida dos seus discípulos Aqui dentro deste livro Eu senti inspiração para pregar esta noite Sabe o que é que Deus disse ao meu coração? Eu percorri estes capítulos aqui E uma palavrinha me chamou muita atenção A palavra perturbadores Paulo e os seus discípulos foram chamados de perturbadores do povo Desordeiros da ordem social Paulo e os seus discípulos foram chamados de agitadores Aqui na palavra original do grego E enquanto eu li eu dizia Deus O que é que tu queres que eu fale esta noite? O Senhor me deu um tema lindo O Senhor disse Fale para o meu povo Que todo missionário é um agitador do meu espírito na terra Aleluia Eu quero aqui hoje falar sobre os agitadores de Deus Que percorrem a face da terra Não Por gentileza Você que é um exímio repórter do inferno Não queira colocar palavras na minha boca depois Eu estou falando aqui sobre agitadores Não bagunçadores Eu não estou aqui falando de pessoas Que detupam e que ignoram E que agem apenas momentaneamente Que agem como meninistas Não Eu estou falando de homens e mulheres Que serão usados por Deus com autoridade E com poder tão grande Que agitarão as águas deste grande mundo Para que a glória de Deus Desça sobre a face da terra Amados No mundo em que nós vivemos Existem dois tipos de pessoas As pessoas que influenciam E as pessoas que são influenciadas Eu e você Pertencemos a um desses dois grupos 80% da população mundial Pertence à categoria dos que são influenciados São verdadeiros Marias vai com as outras Não conseguem ter um objetivo próprio na vida Se espelham em outras pessoas Se espelham artistas de TV Se espelham heróis Mas existem os outros tipos Que são os 20% Que são aqueles Que tem um objetivo na vida E que não aceitam viver Seguindo apenas aquilo que os outros já fizeram São pessoas que querem fazer algo Para mudarem a sua história E para mudarem o seu mundo Eu não estou diante de uma plateia qualquer Aqui eu estou diante Da nada da igreja de Deus no Brasil Eu estou aqui diante de pessoas Que não serão influenciadas Mas pessoas que influenciarão Este milênio novo Debaixo da autoridade Da graça de Deus Quantos querem influenciar uma vida Aqui nesta noite Então diga Jesus Eu quero influenciar Mas agora preste atenção Amados Estes agitadores estão em todos os ambientes Existem agitadores cristãos Que são homens e mulheres Que Deus usará com poder Neste presente século E que já tem usado Existem outros Que eu coloco o nome deles De agitadores Porque são pessoas comuns na terra Comuns entre aspas É verdade Pessoas que são dotadas De uma capacidade Que lhes são peculiar Pessoas que mesmo não sendo cristãs Aconteceram no país Aconteceram no mundo Conquistaram o seu espaço Por exemplo Quem aqui nunca ouviu falar De Edson Arantes do nascimento O Pelé Sim, este jogador de bola Conseguiu fazer com que o mundo inteiro Se curvasse diante dos seus pés Porque quando estava com a bola Nos seus pés Ele fazia uma multidão No ginásio do mundo vibrarem Ele era um agitador Mas não era um agitador de Deus Infelizmente Não somente ele Mas outros passaram por esta terra Quem já ouviu aqui falar dos Beatles O caso de John Lennon Um cidadão com a capacidade Incomum de versejar De fazer poemas Que tocaram o coração dos homens Como a música Que sempre fez sucesso Aquela música Imagine Se você pegasse a letra Daquela música Deus tinha que ter dado Aquela música Para um crente ter gravado Porque aquilo é uma mensagem Eu quero te dizer uma coisa Eles tem o carisma dele Eles tem a sua influência Eles influenciam E colocam tanta besteira Na nossa frente Que muitas pessoas São aprisionadas por isso Mas se houver alguém Aprisionado aqui hoje nisso Nós vamos orar para Jesus Te expulsar esse mal Porque coração de crente Não foi feito para se empolgar Com a historinha mentirosa De TV Coração de crente Foi feito para se empolgar Com a graça E a glória Do poder do evangelho São agitadores Mas não são agitadores Que Deus quer Olha Quem aqui nunca ouviu falar De Luiz Inácio Lula da Silva Sim Aquele cidadão barbudo Que a mídia Entre aspas O chama de ignorante A mídia Entre aspas O chamado de um homem rude Ele que veio de uma família pobre Conseguiu conquistar Uma nação inteira Com o seu partido PT E muitas pessoas Durante a década Que o PT fez muito sucesso Colocavam barba Estou até vendo O senhor que o senhor Não é do PT Já foi Não sei se é Mas diz a barba Como ele Ele marcou a sua época Com todo o jeito dele Ele tinha uma estrela Que brilhava Um agitador na política Isto era ele Mas infelizmente É apenas mais um agitador Que passou pela história E daqui uns dias Alguém poderá esquecê-lo Nesta noite Eu quero falar Sobre os principais agitadores Do mundo Aqueles que marcaram a história Quando passarem aqui Serão lembrados Lá na eternidade Com Deus Os agitadores de Jeová Olha para o irmão Mais bonito que estiver Do seu lado Diz Eu sou um agitador Aleluia Eu quero ver Quantos agitadores Nós temos aqui Porque a minha Bíblia Diz que um anjo Agitador sozinho Descia e curava as pessoas Os agitadores aqui Vão curar Nesta noite Para a honra e glória De Jeová Aleluia Mas prestar atenção Eu encontrei Alguns agitadores No clã de Jeová Eu encontrei Martinho Lutero Homem de uma sabedoria Tremenda Homem de uma coragem Invejável Que enfrentou O Papa de sua época Enfrentou O clero romano De sua época E começou a agitar As águas com Deus E começou a pravejar Para todo mundo saber Que o justo viverá da fé O justo não precisa pedir Pagar para comprar O seu perdão Ele sabia que o perdão Do justo Já estava garantido Na cruz do Calvário Com o sangue De Jesus Cristo Que também foi um grande agitador Ora Quem aqui nunca ouviu falar De John Wesley Que agitou a Inglaterra De Moody Que agitou os Estados Unidos América Quem nunca ouviu falar De Charles Finney Que um agitador da santidade Finney nem era pentecostal Como eu e você Mas todo lugar Onde ele chegava As pessoas olhavam para ele E tinham que se jogar no chão Pastor Sussino Porque a santidade dele Era tão grande Que agitava os corações O que agita uma plateia Não é a voz rouca do pregador O único que pode agitar Uma plateia aqui É a presença miraculosa Do Deus que fez Os céus e a terra Amados em Cristo Jesus Eu estou falando destes homens Eu estive em lugares Onde eles passaram Eu estive pregando lá em Luster Nos Estados Unidos da América Que foi a cidade de Moody E eu pude ver ali Impregnado nos rostos As pessoas Quando perguntava por Moody Todos conhecem a história dele Homens de Deus que passaram Mas amados Eu tenho uma notícia para você Todos estes que eu citei aqui Passaram Olha para o seu irmão E diga Passaram É bom falar de Pedro Mas Pedro passou É ótimo relembrar os milagres De Paulo e Silas Mas eles se foram Nós somos a igreja Dessa atualidade Deus quer levantar Um agitador Nessa noite Um agitador Que tenha coragem Coragem de falar a verdade Doa quem doer Custe o que custar Coragem para defender O seu evangelho Até debaixo d'água Coragem para ser pentecostal Chamado de doido Daquele que quando Dá glória a Deus Pula, salta, grita Planta bananeira Fala em língua estranha Deus está te procurando Agora ser um agitador Não é nada fácil Eu vou te falar De alguns que marcaram Este século Pastor Billy Graham Agitou os quatro cantos Da terra Com um evangelho Simples Mas eficaz Pastor Paul Young David Young Agitou a Coreia Do Sul todinha Pastor Claudio Freire Agitou a Argentina Benny Hinn Quem já ouviu falar Do pastor Benny Hinn Está agitando A América do Norte 127 países Ouvem a voz Daquele homem E eu tive a tristeza Pastor Cisino De ler uma revista Lá na América Perguntaram ele Por que o senhor Não vai mais ao Brasil Sabe o que foi Que ele disse Para a tristeza nossa A igreja do Brasil Fechou o coração Para o meu ministério Eu li alguns livros De alguns teólogos Que se dizem Ser donos da verdade Que nunca tiveram Uma experiência com Deus E quando aparece Alguém com uma experiência Querem dizer que é mentira Querem dizer que é meninício Esses homens Um dia vão acertar A conta com os deuses do céu Um dia vão ter Que dar conta de tudo isso Homens que fizeram E fazem a diferença Agora aqui no nosso Brasil Deus levantou Uma comunidade Um grupo Para agitar as águas do Brasil Se chama Gideões Missionários Da Última Hora Pode se levantar O demônio Que quiser se levantar Irmão Vai ter que cair Por terra Porque este trabalho Foi levantado Pelo próprio Deus Eu caminho hoje Pelo país inteiro Graças aos Gideões Me chamam por aí De mascote Dos Gideões Missionários E eu com muito orgulho Bato no pedido Sou mesmo Sou o menorzinho Sou o que prega Menos de todos Mas eu sou feliz Com o meu Jesus Porque nasci aqui Quer ver me deixar irado É eu passar por alguns lugares E ver as pessoas Criticarem esse trabalho Um dia desse eu estive Com um cidadão Como diz o pastor Abílio Não foi o diabo Que entrou dentro dele Foi ele que entrou Dentro do diabo E endemoniou o diabo Falou assim para mim Você vai lá Naqueles demônios Da última hora Pastor eu fiquei na carne Eu olhei para ele Quando eu fui repreender Jesus disse Não repreenda Deixa que eu acerto Com ele depois Todos aqueles Que quiserem fazer a diferença Não esperem tapinhas Nas costas Não esperem que alguém Vai olhar para você E vai te apoiar Pelo que você pensa Se você quer ser Um agitador de Deus Se preparem para apanhar Mas se preparem Para ter Deus O seu lar Eu tenho aqui Nesta noite Dois agitadores de Deus Paulo e Silas Repitam comigo Paulo e Silas Agitadores de Jeová O que esses agitadores fazem? Eles influenciam vidas Eles tocam vidas Eles mudam vidas Eles ganham vidas Eles tiram pessoas Da sarjeta E colocam pessoas Assentadas Em lugares celestiais Como nós estamos aqui Agora olha a travessia Destes homens Paulo e Silas Agora estavam lá dentro Da grande cidade de Filipe E estavam ministrando O evangelho do Senhor A cidade de Filipe Deixa eu me dar aqui Para você Um pouquinho da história Era uma cidade conhecida Em sua época Era uma cidade Pacata Até então Aquela cidade Era como o balneário De Camboriú Tinha um polo turístico Ali Só que não eram praias Havia uma mulher ali Que movimentava o turismo Da cidade toda Era uma bruxa Era uma mulher Tomada por um espírito De adivinhação Aquela mulher ali Movimentava sozinha A área financeira De toda a cidade Todas as lojas Dependiam dela Todas as pessoas Da cidade Que tinham seu comércio Dependiam da atuação Do diabo na vida dela Porque vinham caravanas De fora Para ouvirem ela Revelar Homens importantes Da época Prefeitos de grandes Cidades da época Iam lá pra ouvi-la Para ver as suas revelações Mães mais ricas Que tinham dinheiro Chegavam perto dela E diziam Vai ser homem ou mulher E ela Pelo poder de satanás Revelava a eles todos Essa mulher Movimentava a cidade toda A cidade era pacata Todos gostavam dela Todos gostavam de ver Toda aquela timanha de satanás Tudo estava muito bem Até que Paulo e Silas Entrou dentro da cidade Amados Onde chega um agitador de Deus As coisas começam a sair Fora do lugar Quando este agitador Tem compromisso com Jeová É claro Paulo e Silas Entram e começam a ministrar O Evangelho E daí a pouco Eu creio que Paulo pregando Paulo também tinha o Espírito Santo E quando ele começava a pregar Começava a revelar também Deus tomava ele Na palavra do conhecimento E eu creio que Na ministração ele dizia As pessoas Você vai passar por isso E por isso Como acontece aqui Você acontece isso Acontecerá isso E isso na sua vida As pessoas ficavam maravilhadas Deixaram a mulher de lado E começaram a seguir Paulo O demônio que estava na mulher Ficou com ciúmes E sabe o que foi que ele fez? Começou a seguir Paulo E começou a profetizar Não profetizou mentira Ele começou a dizer assim Onde Paulo e Silas Ele dizia assim Estes homens São homens de Deus Estes homens Levarão a todos Até o caminho da salvação Amado Se fosse para muitos líderes Que eu conheço E para muitos pregadores Esse cidadão Ia bater no peito Ia ficar todo inchado Dizendo Está vendo? Até o diabo reconhece A minha atuação Mas um homem de Deus Não se curva diante De chantagem de Satanás Não se curva diante De bajulação barata Não aceita que outras pessoas Venham aplaudir a sua vida Sendo que essas pessoas Nem cristãs são Eu não aceito isso O meu Jesus Cristo disse Que no mundo Ninguém bateria Nas nossas costas Dizendo Vocês são os melhores Jesus disse No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Vocês também vencerão Aleluia Paulo olha para aquela mulher E instantaneamente Deus dentro do coração dele Diz Paulo expulsa esse demônio agora Paulo vira para trás Diz Retira-te dela agora E o demônio saiu Quando o demônio sai Vêm as pessoas Moça Você pode dizer Ler a minha mão Você pode dizer Qualquer coisa para mim Ela posso O que a senhora pode dizer Eu posso dizer Que Jesus é a melhor coisa Que eu conheci na vida agora Mais nem mais nem menos Paulo me apresentou o caminho Amados Agora olha o que foi Que aconteceu Quando um agitador de Deus Chega no lugar A situação muda Amados Eu fico triste Quando eu olho para muitos crentes aqui Quer ver a pergunta Que eu vou fazer Quantos aqui acham Que uma pessoa Cheia do Espírito Santo Pode mudar o rumo De um país inteiro Levante a sua mão Para eu ver E aqui atrás Quantos acreditam Olha para o seu irmão E diz Prepara o lombo Agora que nós vamos apanhar Se uma pessoa Cheia do Espírito Santo Pode mudar o rumo De uma nação inteira Como é que você não consegue Mudar nem o rumo Da tua casa Como é que você não consegue Mudar nem o rumo Do teu ministério Como é que você não consegue Mudar o rumo Da sua família Não consegue mudar O rumo Da sua sociedade Duas coisas Estão em jogo aqui Estão em chat Ou você está mentindo Ou você está vazio Da presença Do Espírito Santo Eu quero crer Que não é mentira Eu quero crer Que é o momento De luta Que você está passando Está muito vazio Do Espírito Se for isso Eu tenho uma solução Para ti Daqui a pouco Deus vai derramar Do céu aqui Uma cachoeira De azeite Para arrebanhar As nossas vidas Quando o pau Expulsa o demônio A cidade toda Se congestiona Imagine o balneário Camboriú Com as praias secas Como é que o senhor Faria lá Acabaria a cidade Imagine Filipe Sem a mulher Que revela O comércio Paralisou As pessoas Não tinham mais Como vender Nem como comprar Paralisou tudo A prefeitura Não arrecadava mais Os seus impostos E quem era a culpa Era de quem Todos olharam Para os dois agitadores Paulo e Silas Os pretores Começaram agora A levantar uma turma Irada Pegaram Paulo e Silas E levaram para fora Para dentro De uma praça E começaram a indagar E dizer Estes homens Estão perturbando A nossa sociedade E alguém Com muito poder De influência Começou a dizer Eles estão acabando Com a nossa cidade Financeiramente Sabe o que foi Que aconteceu agora Pegaram Paulo e Silas E começaram a soltá-los Se você quer ser um agitador Se prepare para apanhar Se prepare para levar Dordoada De onde você menos Imagina que vem Se prepare para apanhar Mais tanto Mas não desanime Porque os homens Te batem na terra Jeová E preenche a sua coroa Lá no céu Não tem problema nenhum Eu sou novinho Tenho 28 anos de idade Estou pregando há 5 anos Um dia Deus disse Você vai ter um ministério curto Igual o de João Batista Eu disse Já ganhei de João Um tempo Deve só 3 anos e meio Eu já estou com 5 anos Se eu morrer agora Se paralisarem agora Eu já fiz bastante Mas não deixo de falar As coisas Que Deus pode falar Não deixo Meu Jesus querido Quer apanhar? Lá vai Paulo Apanham Sem dizer nada Eu quero crer Que bateram tanto nos dois Que eles apagaram Desmaiaram E quando os dois desmaiam Alguém chama Um carcereiro E diz carcereiro Leva esses dois homens Para o fundo da prisão Quando levam os dois Para o fundo da prisão Estavam desmaiados Sabe o que é que dizem Para o carcereiro fazer? Coloquem os pés deles Dentro de um pedaço de pau E prendam eles Prendam os dois pés deles Nos troncos E quando eu li isso aqui Deus me deu a revelação tremenda Todo missionário Todo homem e mulher Que carrega a palavra da verdade Possivelmente Carregarão nos seus pés Ferrores do inferno Possivelmente as pessoas Vão querer prender os seus pés Existem nesse país Assassinos de profetas Pessoas que caram Com os profetas de Deus Mas eu não estou nem aí Para eles Eu quero crer Que os profetas de Deus Os agitadores de Jeová Aí eles São vocês São vocês Sua forte a palavra Mas é assim mesmo Perseguem os profetas de Deus Qualquer pessoa que aparece Pregando no evangelho Que comove um evangelho Que toca Você terá alguém Para percorrer E correr atrás de você E tentar te assassinar E prender os seus pés Ainda que seja ensanguentado Mas eu tenho a palavra de Deus Para ti Ninguém cala um agitador Ninguém cala um agitador Quer ver? Quando os dois acordam machucados Os pés presos As mãos presas Meia noite Escute aí Assim digo eu A minha igreja Dias de prova E luta Virão sobre este país Em que muitos profetas Terão a sua voz silenciada Mas não temam A ira dos homens Porque o meu regresso Está perto Diz o Senhor Dos exércitos Chama o nosso corpo Chama 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 Ninguém pode parar no agitador de Jeová. Olha para cá, já estou terminando porque as horas vão embora hoje. Os pés presos, pastor Cisino. Os pés formosos que anunciam o Evangelho. Os pés iluminados pela palavra, presos nos troncos. Braços presos. Paulo e Silas machucados. Acordam meia noite, pastor Bíblia. Todo machucado. Paulo olha do lado, pastor Silas. Como é que está? Paulo, dessa vez, nós agitamos demais. Mas está bem? Tudo machucado. A perna não dá para andar. O braço não dá para mexer. O corpo está doendo todos os lombos aqui. O olho não estou enxergando direito. A cabeça está doendo. E a voz? A voz está boa. A voz está boa. A voz está boa. Então vamos cantar. Por que Paulo? Porque ninguém para o agitador de Jeová. Mas é meia noite. E daí vamos cantar? Vamos. Eu não sei que uns eles cantaram lá. Eu queria dar uma voz boa para cantar um hino aqui agora. Para ver o que hino que é que eles estavam cantando. Vamos imaginar que eles estivessem cantando um hino da Cassiane. Vamos lá. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Tira aí. Ré maior. Vamos lá. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele fica em silêncio. Sei lá. É a hora. Eu não sei do que, tá bem. Eu sei que o coro era assim, ó. Então, louco. Cante. Simplesmente. Tá chorando. Precisando. Tá sofrendo louco. Não importa louco. E por que? Seu louvor invade o céu. Segura, segura, segura. Segura. Me dá uma cadeira aqui. Uma cadeira. Me dá uma cadeira. Uma cadeira rapidinho. Traz aí, pastor. Traz aí. Pega uma proceta minha, filho. Senta aqui do meu lado. Rápido, rápido. Pega uma proceta. Aqui. Senta aqui. Paulo escreveu que eu e você somos colocados por espetáculo. Diante dos homens e diante dos anjos. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Eles eram o espetáculo do dia. Lá em cima, Deus e os anjos sentados assistindo. Vamos olhar pra baixo. Escute, escute, escute. 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 Deus levanta e diz, anjos. Eles estão apanhando e estão cantando. Escute o que eles cantam. Escute. Olha, Jeová. Peço eu. Não diz a Bíblia, digo eu. Miguel. Cadê? Tu é Miguel, Abíblia. Miguel, vem voando. Vem voando, Miguel. Cadê a espada? Tá preparado? Você só corta demônio. Hoje você vai descer naquela prisão. Vai fazer uma coisa que você nunca fez. Vai chegar e dá um pulo. Porque quando os seus pés baterem no chão, vai ter um terremoto e as cadeias vão cair por terra. Com a tua espada, arranca os grilhões do pé deles. Vai! Cadê? Cadê os agitadores de Jeová? Cadê você? Cadê você? Meu Deus. Ninguém pode parar um agitador de Jeová. Somos como o rolo compressor. Se não sair da frente, a gente atropela todo mundo. Sai da frente, crente gelado. Sai da frente, pastor, com cara feia. Lá vamos lá. Vamos ficar em... Deus, derrama poder aqui. Agora! 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 Meu Deus Este irmão aqui de camiseta azul bem forte Mão pra cima Faça assim com a sua mão Camiseta azul aqui, você Esse mão forte Você não é forte, rapaz, você é magro Você mesmo Levante a sua mão pra cima Eu quero um irmão pra colocar a mão no coração dele ali Vai lá Escute a minha voz Sabes as dores que tu sente aí neste lugar A falta de ar As dores pelas suas pernas e a indisposição Há uma veia entupida dentro do seu coração A sepultura estava aberta Mas diz o Senhor, eu te olhei por dentro E vi que o seu coração agitava com a minha presença Olha o que é que eu faço Eu arranco este coração agora E te dou um coração novo É tempo de me adorar Paulo André, cadê tu, Paulo André? Paulo André Cadê os agitadores de Deus? Agitadores que fazem a diferença Agitadores que fazem a diferença Neste mundo indiferente Olha aqui pra mim agora Todo o povo de Deus Aqui e lá fora, aqui no púlpito Mão esquerda pra cima Bem alto Paulo, quando eu terminar de orar tu canta Diga comigo Jesus Coloca na minha mão esquerda Toda a minha falta de coragem Porque a partir de hoje Quero ser o agitador da tua glória Para que todos conheçam o seu nome E por onde eu passar Haja na marca da tua glória Fecha tua mão esquerda Levanta bem Eu vou contar até três Tu vai jogar no chão isso aí Porque a partir de hoje Você não é mais o mesmo Um Dois Três Joga no chão Pisa em cima Meu Jesus querido Mauriette, um de fome De glória De poder De arrebentar A cara de satanás Ei As duas mãos pra cima Você é um agitador Quem é um agitador Faz assim Coloque as suas mãos No ombro de alguém Do seu lado O poder que há na sua vida Vai passar pra ele agora Deus Manda poder aqui Já Que saltando muralhas Tenha uma espada De fogo na mão Repare E aqui na sua tribuna Onde estão os agitadores De Deus aí Receba a glória E está do nosso lado Pois ouça o seu esforço Já deste lugar Quem estiver triste Ele vai alegrar Toda a enfermidade Ele vai curar Demora que vento Não pode ficar Pois o varão de fogo Acabou de chegar O agitador Parece a ceia do meio Do foco E no meio Do povo Estar Tem fogo Subindo, tem bênção chegando Tem anjos voando Pra lá e pra cá Olha aí Faça o seu deus De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Estão adotando Todos os perdidos Dos crentes Remindos da congregação É crente adorando Na igreja toda A glória na boca É doce como mel É crente perdido É Deus respondendo Presente trazendo Resposta do céu É gente saltando É graça, é poder É bênção pra mim Pensou pra você Deus está dizendo Você vai vencer Abra a sua boca Que ele vai encher Quem é salva cego Agora pode ver A bênção que o anjo Já veio trazer O seu inimigo Acabou de perder Pois o anjo de Deus Vai tocar em você Precisa Se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Mas se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Levanta, levanta, abaixar Agir da pressão Descabando Aleluia Meu Deus Meu Deus O varão que passeia no meio Da igreja O varão que distribui Brasas acesas Vestindo a peleja Para o povo seu Enchendo esta casa Da glória de Deus Os seus olhos São como tochas de fogo Suas mãos Estendidas no meio Do povo Em grande alegria Ele transforma o choro Colendo suas lágrimas Em taças de ouro Ele é o rei da glória Teu melhor amigo O seu inimigo Não vai te tocar Demônio da porta Vai ter que voltar Está cheio de glória Aqui neste lugar Se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Mas se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar Mas se quiser receber É só glorificar O varão que chegou Aqui neste lugar É glória, é glória, aleluia Glória de Deus Jeová É glória, é glória, muita glória Está cheio de glória aqui neste lugar É glória, é glória, é glória Glória de Deus Jeová É glória, é glória, muita glória Está cheio de glória aqui neste lugar É glória, é glória, é glória Glória de Deus, Jeová É glória para o Rochai Está cheio de glória aqui neste lugar É glória, é glória, é glória Glória de Deus, Jeová É glória, é glória, muita glória Está cheio de glória aqui neste lugar Meu Deus do céu Você tá muito calado, irmão Satanás travou tua língua, é? Boca de aço, língua de ferro Deixa Deus te usar pra agir Pegue na mão do seu irmão agora, Júnior Pra acalmar os corações Ouça aqui, irmãs Uma notícia pra vocês, não sei se é boa Pra mim é Eu viajo amanhã à noite pra Europa mesmo Eu disse ao pastor Sussinho, já tô com as passagens compradas Mas aí ele me deixou pregar amanhã cedo aqui Quem tiver coragem de vir amanhã cedo Eu vou orar pra Jesus curar a sua enfermidade Amanhã Jesus vai fazer milagres aqui Igual no ano passado Quem estava aqui no ano passado Naquela mensagem de José Quando Jesus levantou o menino paralítico Deus fará coisas eternas aqui Quantos eu posso contar? Quantos agitadores de Deus acreditam nisso? Pegue na mão do seu irmão agora Hoje é só abertura Vocês vão ver o que vai acontecer aqui amanhã à noite Depois Deus vai usar esses pregadores Ei, pregadores que vão pregar Olha aqui pra mim Lana Rabílio Vocês todos que irão pregar aqui Agitem em nome de Jesus Cristo Amém? Deixa Deus usar vocês E o resto o pastor Sussinho aguenta nas costas dela Amém, povo do Senhor? E o ano que vem o pastor Sussinho Mandou avisar aqui que eu venho pregar aqui de verdade Nem vem ninguém o ano que vem, pastor Se eu falar isso Amanhã estaremos... O ano que vem estaremos pregando aqui Como pregador oficial Pegue na mão do irmão O Senhor diz ao meu coração Que existem muitas pessoas sofrendo aqui Escute Pessoas que estão sofrendo perseguição Por causa do ministério que tem Pessoas que estão sofrendo Por causa do dom que Jesus lhe deu Estão com os pés abarrados no tronco Pegue na mão do seu irmão Que hoje Deus descerá com bálsamo aqui Canta, Júnior Soldado ferido Pega na mão do seu irmão Aperta e... Virá uma unção de cura na alma agora aqui Você vai ter coragem de catar Satanás pelo chifre E esfregar o focinho dele no chão Porque Deus te chamou para a vitória Meu Deus do céu Aperte os dedos do irmão Aperte Deus Manda um bálsamo agora Manda um bálsamo Sobe as feridas que estão abertas Para que os teus profetas vivam Para que os teus profetas se levantem na terra Usa o seu filho dez vezes mais A partir de hoje O grito de liberdade Vai se estender ao céu Com gritos e aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas as nações, tribus e línguas O ano vem alto e tão forte São várias que são redimidas Pra ver de perto, Jesus